E nós falamos sobre isso porque uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas divulgada ontem, nesta quinta-feira, mostra que cada brasileiro, gente, tem em média dois aparelhos digitais, pelo menos. E a pandemia é o principal motivo para esse avanço da tecnologia entre as pessoas. Vamos assistir. É pelo celular que a Carolina participa das aulas online da Faculdade de Jornalismo. Depois que o computador de casa estragou, ela precisou se adaptar à nova situação. Qualquer lugar onde eu estiver. Ou eu preciso ver um pouco da aula se eu estiver no ônibus, só pegar e ligar e deu, assim, prático demais. E o aparelho que cabe na palma da mão se tornou essencial na vida da estudante. Ser sincera, não dá para viver sem telefone, é tipo uma parte da gente. O estudo da Fundação Getúlio Vargas revelou que a pandemia acelerou a digitalização da rotina dos brasileiros. Atualmente, existem no país 440 milhões de dispositivos em uso. Ou seja, computador, notebook, tablet e, principalmente, o celular. E isso significa que, em média, cada habitante tem dois aparelhos. Modernos, cheios de funções que facilitam o dia a dia. Para este professor do Centro de Tecnologia de Informação Aplicada, da Fundação Getúlio Vargas, o número de dispositivos digitais no Brasil só não é maior por causa da internet. Ela não é de qualidade ainda satisfatória, muito cara e muito pouco acessível, conforme você desce na pirâmide das classes sociais. O uso dos aparelhos digitais aumentou durante a pandemia por dois motivos, segundo ele. Por causa da nova geração, que é mais conectada, e da crise econômica. As famílias das classes de menor renda encontraram nos celulares uma forma de sobrevivência. O celular passou a ser a forma dela estudar, vender bolo. Então, você tem um fenômeno de que o smartphone virou o computador de muita gente. A pandemia fez com que isso fosse acelerado. A gente teve em meses o que ia demorar anos para ocorrer.